Música Bom dia gente Hoje Eu resolvi gravar um vlog pra vocês Mostrando um pouco mais como que é meu dia Tô falando devagar assim Porque tá muito cedo ainda né gente Acho que não são nem sete horas da manhã Acabei de fazer um café e também um suco verde Tô com roupa de academia Porque eu vou pra academia hoje Bom agora cedinho mesmo Pra já ficar com esse negócio resolvido E eu gosto de deixar os cubinhos de gelo pronto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Os cubinhos de gelo pronto Assim olha Batido com couve Salsa E hortelã Aí bato com o mínimo de água necessário Fica ótimo Desde os cubinhos E aí depois eu só bato com água de coco E alguma fruta da minha preferência Então hoje eu coloquei limão E meia maçã Fica uma delícia E é bem prático assim pra café da manhã E alimenta bem A gente acha que não alimenta Mas alimenta bastante viu Então acabei de fazer um café também Porque eu gosto de tomar um cafezinho de manhã também Então agora eu vou só deixar a mesinha preparada aqui pro Lucas Porque ele ainda tá dormindo Porque tá muito cedo Eu que resolvi acordar mais cedo Geralmente eu acordo um pouquinho mais tarde Pronto Mesinha pronta Ficou bonitinho né Ficou bonitinho Eu gosto desses joguinhos de crochê assim Eles são bem práticos E fica arrumadinho Então eu vou usar esse Hoje Vou tirar esse cupcake daqui Que ela tá muito grande Gente você sempre me pergunta De onde que é esse cupcake Esse cupcake eu comprei no Suns Club Mas parece que o pessoal andou conseguindo comprar Teve leitora né Teve leitora que comentou É uma leitora Adete Gomes Comentou falando que comprou um cupcake igual esse Então ela deve ter conseguido comprar lá Mas esse daqui tem muito tempo que eu comprei Eu comprei antes de casar Na verdade eu ganhei Da minha mãe E pronto Rapidinho né gente Só de deixar as coisinhas posicionadas assim Arrumadinha A apresentação já é outra E a gente já tem uma mesa posta super forte Acabei de chegar em casa Gente essa câmera Eu tenho que esticar um pouco mais Você tem que comprar um suporte assim Porque eu fico muito próxima assim Fica muito caro Cheguei em casa O Lucas já arrumou a cama Às vezes eu arrumo Às vezes ele arruma né Isso depende do dia Mas hoje ele arrumou Porque ele acordou depois de mim Só deixou meu pijama ali Porque quando eu saí de casa Ele ainda tava dormindo E aí agora O que eu vou fazer Eu vou tomar banho E vou dar uma olhadinha lá na cozinha Porque Só pra ver se tem alguma coisa pra guardar E tal Acho que eu já vou fazer esse negócio da cozinha agora Porque aí depois eu já tomo banho E já fico resolvida Melhor Primeiro eu vou Não gostei desse ângulo aqui Ficou legal né Dá pra ver um pouco da minha área Que fica um monte de coisa Tipo dourada ali No lugar de chaves Gente Sombrinha Essas coisas Vou guardar primeiro as coisas aqui né Que já estão lavadas de ontem Eu geralmente gente Eu arrumo a casa de manhã Mas ontem Eu queria acordar hoje de cedo E ir pra academia Porque essa semana eu tô muito focada na academia né Acho que deu pra ver Pelas minhas comprinhas de supermercado Semana passada eu consegui seguir Foi tranquilo Mas eu viajei sabe E aí acaba que quando viaja Por mais que eu consiga seguir Eu não sei Parece que eu incho sabe Por mais que eu coma de dieta Eu tenho a impressão de que É só entrar no avião Que eu já fico inchada Com vocês também é assim Comigo é muito assim sabe Aí agora O que eu vou fazer Eu vou Essa semana Eu vou seguir assim direitinho sabe Quero tomar bastante suco verde Quero Tenho um pouco de sopa congelada De creminho de batata baroa Da semana passada Que eu quero comer bastante assim À noite Hoje eu acho que eu já vou até descongelar Pra comer Já ensinei essa dica pra vocês Aqui no canal Que é de limpar o liquidificador Olha É só colocar água Água assim no No liquidificador Ou então nesse dispositivo Esse daqui é um mini liquidificador Eu não sei como é que chama isso sabe Chamou blender Se você for pesquisar aí na internet Vou deixar o nome aqui na legenda Aqui embaixo Pra você pesquisar Aí você coloca o detergente e água Fecha Eu tinha que ter feito isso antes de sair Mas eu acabei esquecendo E aí olha Deixa eu mostrar aqui Você coloca aqui ó E aí liga ó Pera aí Ó Depois é só desligar E aí olha Tipo Lava o negócio É muito rápido Gente É bom fazer na hora mesmo Que você já Já Tá com ele Tipo assim Acabou de usar Você já faz Mas aqui Depois ele só enxaguar Olha Agora eu acabei de sair do banho Tô prontinha pra ir trabalhar E aí agora Eu vou fazer uma comidinha Antes de sair pra trabalhar Eu fiz uma bananinha amassada Com uma colher de manteiga de coco Uma colher de Uma colher de chá Uma colherzinha de chá de manteiga de coco Pra dar um gostinho de coco Fica muito bom E aí eu vou colocar a canela Vou colocar isso Esse é meu lanchinho da manhã Essa semana Eu não vou fazer almoço aqui em casa Porque tem feriado Sabe Então aí acaba sobrando muita comida Quarta-feira provavelmente A gente não deve almoçar em casa Deve fazer alguma coisa no feriado Aí já é quinta Aí depois já é sexta Então eu não vou fazer não Então a gente deve comer fora Às vezes a gente também come na casa dos nossos pais Mas essa semana Eu resolvi que eu não vou fazer comida Mas eu já mostrei em alguns vlogs como é que é Geralmente eu deixo tudo pronto E vou fazendo durante a semana Gente, acabei de liberar um post aqui no blog Inclusive se você acompanha o Vida de Casada só aqui no YouTube O Vida de Casada eu tenho um blog E eu posto diariamente lá E que são conteúdos exclusivos Às vezes eu publico os vídeos também Que você compartilha Mas da mesma forma que aqui no YouTube tem conteúdo exclusivo Lá também tem muito conteúdo exclusivo Muito mesmo, muito post legal Eu tenho certeza que vocês vão adorar Com muitas dicas Só você vir aqui, ó Que você consegue filtrar o assunto do seu interesse Tem dicas de decoração Casamento Bem-estar Dicas de passeios Muita coisa Tem até um post bem legal Quem foi noivinha Ou foi madrinha Olha Onze brincadeiras pra achar de panela Tá bem legal esse post Limpeza Faxina Viagens Então olha aqui Muito legal Esse aqui que eu acabei de colocar Olha Atividade pro dia das crianças Onze sugestões Treze Perdão E tem muita coisa Fiz um completão aqui da minha viagem de gramado Tem muita coisa legal Esse aqui é ideia de presente Trinta e dez de presente baratos Então quando você tiver de bobeira Dá uma acessadinha aqui Vou deixar o link aqui embaixo Pra você acessar E aí gente, voltei Almocei com o Lucas rapidinho Mas o Lucas já voltou Pro trabalho Pro escritório E aí Eu vim aqui Eu vim aqui Que eu vim pegar algumas coisas Pra poder levar lá pro escritório Porque como vocês sabem Eu trabalho com o Lucas Mas eu também trabalho com o blog E as atividades do blog E aí Que a gente tava achando Que tava ficando tudo muito confuso Porque Eu ficava no lugar O Lucas também trabalha comigo no blog E aí tava ficando meio assim Difícil assim Então a gente resolveu Criar um cantinho Do Vida de Casada Lá na empresa Que a gente tem Pra poder facilitar E ficar tudo mais fácil Eu também tenho um cantinho Pra trabalhar Eu achei ótimo Porque Trabalhar em casa é muito bom Tem suas vantagens Mas também tem muitas Desvantagens Gente E uma delas É que Você fica meio sem horário De trabalho Sabe? E aí o seu trabalho Começa a misturar Na sua vida pessoal E eu Eu amo trabalhar Entendeu? Então às vezes Eu não consigo Eu não sei o horário de parar Então a gente resolveu Que seria o momento De criar um espaço É... Aproveitar na verdade Um espaço que a gente já tinha Aí a gente fez uma decoração E tal E aí hoje a gente vai lá Que eu vou colocar os quadrinhos Comprei uns quadrinhos aqui Pela internet E vou... Vou colocar lá pra vocês Vou levar vocês comigo Quem sabe Não grava um pouquinho lá De como que tá ficando Depois se vocês quiserem Eu posso gravar um tour Mostrar com mais detalhes Mas... Eu queria mostrar pra vocês Essa nova fase Da minha vida Que eu tô super Ultra mega empolgada Gente Tô levando isso daqui As coisas no escritório No carrinho Que eu acho que vai ser mais fácil Porque aí eu vou Coloco no carro Assim né Abaixo Coloco no carro E aí carrego Gente Agora eu tô aqui no escritório Esse daqui Era um escritório antigo Que a gente reformou E agora É onde eu vou passar Toda a parte do meu tempo Porque ele é no lugar Que a gente trabalha Só que aí A gente reformou E fez um cantinho Mais fofo Mais delicado Mas eu não sei Que tá aparecendo Umas linhas assim Eu não sei Se é só pra mim Que tá aparecendo Mas a gente colocou Esses quadrinhos fofos Mas eu quero fazer Uma paredona De quadros Peraí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou fazer uma paredona Assim de quadros Tem vários quadros fofos Viu que tá Tipo com umas linhas Eu não sei O que que tá acontecendo Aqui tem o quadro De atividades Com todos os posts Que a gente vai fazer Durante o mês Aqui tem duas estações De trabalho Minhas coisas Estão tudo aqui Bagunçado Aqui ainda tá adaptado Com os móveis antigos Mas a gente vai Fazer um móvel novo Gente Voltei Eu acho que a minha câmera Tava ficando com sisquinhos Porque tava acabando a bateria Então agora Eu já tô em casa Acabei de chegar A bateria acabou Lá no escritório Eu queria mostrar mais pra vocês Mas eu queria Conversar um pouquinho Então gente Eu queria explicar Por que que a gente Tá com o escritório Então Eu já tinha aquele lugar Na empresa que a gente trabalha Aquele espaço tava Inutilizado Só que Assim Eu sempre trabalhei em casa Com as coisas do blog Porque eu sempre tive O meu escritório Aqui na minha casa Então eu adaptei ele Pra ser um escritório de trabalho Fazia todas as minhas coisas aqui Tudo achava ótimo Só que de uns tempos pra cá Eu comecei a perceber Que eu tava com uma certa dificuldade De me organizar melhor E aí eu senti necessidade De me organizar melhor no trabalho Sabe Tipo assim De ter um horário de começar Um horário pra terminar Um lugar pra ir Enfim Ter uma rotina de trabalho Eu quero ver se isso vai me fazer bem Enfim É um teste E aí Eu né Queria pegar esse escritório Que a gente já tem Que assim Não teria Assim Custos nenhum Adicionais né Por conta do escritório E aí eu falei Ah Quer saber Já que eu vou fazer um escritório Vou fazer uma coisa bacana O Lucas falou Ah amor Faz uma coisa que seja a sua cara Que você goste de ficar Você gosta de tudo bonitinho Decorar de tudo Faz uma coisa fofa Acho que vai ficar legal E eu acho que Você vai se identificar bastante Então a gente começou A organizar Ou a decoração Eu não sei se deu pra ver muito né Porque eu não sei O tanto que filmou Aqui na câmera Mas Depois se vocês quiserem Eu posso fazer um tour Quando tiver tudo pronto Mostro um pouco mais Esse cantinho pra vocês E aí Agora eu acabei de jogar em casa Minha mão tá imunda Porque a gente tava organizando Umas coisas lá Mexi com umas coisas Meio sujas Agora eu vou tomar um banho E eu vou aproveitar Eu vou descangelar Uma sopinha Que tem aqui em casa Pra poder fazer Uma sopinha de jantar Pra gente Gente Voltei Toda agora Sem maquiagem É Que eu já tomei um banho Já vesti uma outra roupa E agora eu tô aqui Preparando a mesinha Do jantar Fiz uma mesinha Posta Bem fofa Olha Vou mostrar pra vocês Os detalhes Olha Que lindo Coloquei O Esse Essa passadeira Gente Eu já usei num vídeo De desafio Aqui no canal E eu tô amando ela Eu achei que eu ia ficar Um pouco limitada Porque ela é xadrez E muito pelo contrário Ela é ótima É na Meneghel Home Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Olha que linda Eu tô usando muito E agora no Natal Vocês vão ver sempre Aí eu coloquei Esse prato quadrado Pra servir de suporte Pra esse prato Escrito soup Que eu gosto bastante De servir sopa Nesse prato Coloquei O guardanapo De tecido Branco Esse daqui é da Meneghel Home Também Com esse daqui De linho Vermelho Porta guardanapo De buchinho Que eu uso Muito, muito mesmo Esse daqui É um dos que eu mais uso Esse guardanapo De tecido E esse porta guardanapo Eu acho que São os que eu mais uso Coloquei Essa panelinha aqui Que eu ganhei Da Priscila Uma leitora aqui do blog Com queijo Deixei mais próximo Do Lucas Vou colocar uma colherzinha também Porque eu não tô comendo Esses queijinhos ralados Coloquei Várias florzinhas Assim Artificiais Coloquei Esse porta velas Que eu ganhei Da Letícia Uma leitora Lá de Feira Lá de Salvador Na verdade Que foi lá no evento Em Feira de Santana E me presenteou Muito fofo Olha que lindo Esse Esse porta velas E também Coloquei aqui do lado Olha Nessa caixinha Essas caixinhas São ótimas Você pode usar Pra colocar flor artificial Mas também pode usar Como organizador De temperos Então eu coloquei Várias pimentinhas Que o Lucas gosta Também esse azeite Que a gente adora Acho que eu já falei Com vocês Nessa caixinha aqui Que eu também ganhei Ganhei da De Santos Uma leitora Lá de Feira de Santana Que também me presenteou Tô usando vários Presentes de leitoras Hoje Mas eu quero colocar Um bilhetinho Aqui também Olha Quero colocar um bilhetinho Aqui pro Lucas Quero colocar um bilhetinho Fofo pra ele Eu adoro colocar Esses bilhetinhos Gente Sempre quando eu posso Eu coloco Eu acho bem delicado E eu acho que incrementa A mesa posta Dá um toque pessoal Então agora Eu vou esperar o Lucas chegar Vou dando uma ajeitada Aqui na casa Gente Gente Agora a gente vai dormir Aqui A gente já tá Tá Preparados pra dormir E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De conferir o meu dia Se você gosta desse tipo de vídeo Dá um curtir Se você ainda não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever E é isso Quando der Eu vou gravando mais vídeos Como esse Tá bom Um beijão E até mais